Sabe separar o lado artista do lado pessoal física do lado artista do lado pessoal Ele diz que levou o puxão de orelha da gravadora dele, da assessoria até do pai e da mulher E que vai continuar tratamento com psicólogo E olha que maldade, fizeram uma piada por causa desse vídeo do show Que ele pisa na mão e no braço do fã Olha a piada que estão fazendo Eu fui Eu fui Aí saiu de lado e pediu Vixe Olha, ele está enfrentando um problema ali Realmente precisa se tratar Fica evidente Ele parece que ele não se controla O paciente, às vezes a pessoa está com estresse Que ele vai descer Ou vai descer Mais descer Mais descer Mas as vezes você sabe que tem pessoas que começaram a fazer muita dieta Tu vai ficar nervosa porque você não está acostumado com ele bastante. Não estou tipo onda não, porque realmente eu sou sincero. A galera que a pessoa defende, para de comer um monte de coisa. Fica irritado, fica amaldorado, e acaba se mudando do animal. E acaba desculpando com os outros. Ele tem que tomar usado até pequeno, os fãs, para manter o trabalho dele. Deixa eu contar isso aqui, quer dizer, eu vou só perguntar para ela, porque ela sabe tudo. Que vazou mais um vídeo íntimo do Fábio Assunção, e eu queria entender uma coisa, o pessoal de casa, certamente os fãs, as pessoas que acompanham aqui a aula da vida de nós, e querem saber, o que ele falou sobre esse vídeo íntimo que acabou vazio? Olha, gente, por enquanto ele está em silêncio, e a namorada dele aí já falou, a gente vai acertar, a gente vai mostrar aqui. É a namorada dele, que ela fez um post negando.